Parabéns, muitos anos de vida. Um beijão no Patrona. Beijos, beijos. Beijos, beijos. Beijos, beijos. Deus abençoe para que ela não se desvie do caminho do Senhor e que seja muito, mas muito usada pela igreja, pela palavra do Senhor e que ela venha a ser uma missionária de Deus. Uma enviada de Deus para salvar muitas vidas que tem, que precisa da palavra. Ela já faz isso porque ela pequenininha, ela faz glória a Deus, aleluia. Ela já faz isso desde pequena. E Deus filma ela nos famílios, que é a rocha, que é a desigualdade. Tenha muita saúde para mim. Você já falou? Falou já. Quem ainda não deixou uma mensagem para a Gabi? Levanta a mão. Deixa eu falar, deixa eu falar. Não, não. Fala, obrigada. Adeus. Gabi, Gabi, fala agora a Deus. Aleluia. 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 Aleluia!